Programa não recomendado para menores de 12 anos. Bom pessoal, estamos chegando com mais um must para vocês. O nosso must de hoje continua aqui no Samba Brasil. É bom demais, está aí bombando para vocês os melhores do samba do nosso país e do pagode. E a gente veio conferir para vocês. Não saiam daí, o must está especialíssimo. Vamos lá. O nosso must de hoje continua aqui no Samba Brasil. Continuamos com o must, estamos aqui no backstage do Samba Brasil. Douglas Santos, meu amigo, vou lhe dizer uma coisa. A estrutura que você colocou para o Samba Brasil foi uma bela estrutura. Conta um pouquinho como foi idealizar esse projeto grandioso mais uma vez para o Samba Brasil. Foi mais um desafio que o Samba Brasil assumiu. Ano passado nós fizemos no Castelão, que também foi um movimento que nós fizemos. Saímos do Marina, um local espetacular. E aí partimos para uma estrutura para o Samba Brasil nova, que foi fantástica a minha experiência lá. Dentro desse propósito do Samba Brasil, sempre de rodar, de fazer coisas novas. Vimos esse ano para o Iguatemi, uma recepção maravilhosa. Fazendo uma estratégia diferente para um evento desse tamanho, começando muito cedo no sol do Ceará. No sol do Ceará em pleno meio-dia. Negócio meio desafiante. Terminando mais cedo, até por conta da vizinhança. Uma experiência que a gente está medindo o resultado dela, mas aparentemente muito boa. Bacana demais. E são dois palcos, camarotes, incrível. É. Nós fizemos isso no Ceará Mills, né? Você participou com a gente lá, numa das edições do Ceará Mills, quando nós brincamos com essa coisa de dois palcos. É bacana, né? Porque você não para muita festa, né? Não tem aquela coisa de transição, de rodar o palco, né? Termina uma banda, já começa o outro. E aí foi uma coisa que a gente está aí experimentando também nessa edição. Agora, o Samba Brasil, você sempre trazendo grandes feras. Da música nacional, do samba e do pagode nacional. É, o critério de escolher o que tem de melhor, né? No estilo. Seja o estilo que a gente for fazer, seja o samba, o sertanejo, o forró, o rock. A gente procura sempre ter esse ouvido no mercado, né? O que a galera está afim de escutar, sem forçação de barra, sem aquela coisa de fazer um festival. Botar uma ou duas atrações fortes e o resto é bucha. O propósito nunca é esse. É a gente fazer uma festa do começo ao fim, né? Para cima, é bacana. Aquilo que realmente preenche o desejo daquele que comprou o ingresso. Bacana demais. Estamos juntos. Parabéns, Douglas. Obrigado. Obrigado. Pelo convite mais uma vez. Nós estamos aqui trazendo para você que está em casa esse momento lindo. Samba, Brasil! Música 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 E a certeza concreta, foi papai que me ensinou a vida com todas elas. A mala de Rwanda, Jeff e Dan Crescamento, traz mulheres em xandom e um palco cheio de cerveja. Quanto mais louca ela fica, mais ela me quer. É a torcida do Ceará e do Fortaleza, ou da Cimaê, o da maneira que se entra. É a torcida do Ceará e do Fortaleza, ou da Cimaê, o da maneira que se entra. Alô Raidaro, alô Manche, sou o Tiaguinho. Daqui a pouquinho você vai curtir meu som aqui nesse programa maravilhoso aqui em Fortaleza, no Ceará. Tamo junto. Aquele abraço. Tchau.